Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. O resultado do Enem vai ser divulgado daqui a pouco pelo Ministério da Educação. Mais de 6 milhões de candidatos fizeram as provas no final do ano passado. As notas podem ser usadas para disputar vagas no Sistema de Seleção Unificado, SISU, no programa Universidade para Todos, o ProUni, e também para participar do FIES. Os candidatos com mais de 18 anos podem ainda usar o Enem para receber a certificação do ensino médio. E o Ministério do Trabalho começa a pagar nesta quinta-feira o abono salarial ano-base 2015 para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Vamos então para a nossa redação em São Paulo conversar com o repórter José Luiz Filho, que tem mais informações sobre esse assunto para a gente. Oi, Zé, bom dia. Olá, bom dia, Leandro. Tem direito a receber o abono quem trabalhou com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base, no caso 2015, e teve remuneração média de até dois salários mínimos. Além disso, o trabalhador deve estar inscrito no PIS-PASEP há pelo menos cinco anos e a empresa onde ele trabalha deve ter informado seus dados corretamente na Relação Anual de Informação Social, a RAIS. Para poder retirar o benefício em caixas eletrônicos e casas lotéricas, é preciso também ter o cartão do cidadão com senha registrada. Quem ainda não tem esse cartão deve ir até uma agência da Caixa Econômica Federal para fazer um. Segundo a Divisão de Seguro Desemprego e Abono Salarial do Ministério do Trabalho, a partir deste ano, o abono é proporcional aos meses trabalhados durante o ano-base. Quem trabalhou durante todo o ano de 2015 terá direito a um salário mínimo de R$ 937,00. Já quem trabalhou apenas um mês receberá o equivalente a um dozeavos deste valor e assim sucessivamente. Os trabalhadores podem sacar o benefício até o dia 30 de junho de 2017, mas é melhor não deixar para a última hora, né? A recomendação é que os trabalhadores fiquem atentos ao mês de nascimento e se dirijam às agências de acordo com o calendário divulgado para que não haja transtornos. Para correntistas do Banco do Brasil, o crédito em conta será feito a partir do terceiro dia útil anterior ao início de cada período de pagamento. Leandro, eu volto com você aí em Brasília. Tá ok, Zé. Obrigado pelas suas informações aí em São Paulo. E de São Paulo a gente vai agora direto para a sede do SEBRAE aqui em Brasília porque o presidente Michel Temer vai fechar um acordo para reduzir a burocracia nas pequenas empresas. Quem está aqui ao meu lado para conversar com a gente sobre esse assunto é a repórter Thaísa Dias que traz os detalhes para a gente. Oi Thaísa, bom dia para você. Bom dia, Leandro. Bom dia a todos. Além de reduzir a burocracia, essa parceria entre o governo, o SEBRAE e o Banco do Brasil que vai ser lançada pelo presidente Michel Temer, pretende orientar os donos de pequenos negócios sobre o acesso ao crédito. 8 bilhões e 200 milhões de reais do FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador, vão ser disponibilizados para atender cerca de 40 mil empresas nos próximos dois anos. Também vão ser investidos 200 milhões de reais no desenvolvimento e melhoria de 10 sistemas para desburocratizar as empresas. A assinatura dos convênios que fazem parte do programa Empreendedor Mais Simples, Menos Burocracia Mais Crédito está marcada para as 11 horas da manhã aqui na sede do SEBRAE Nacional, onde eu estou, e a gente vai acompanhar. Leandro, é com você. Tá ok, Thaísa. Obrigado pelas suas informações. Qualquer novidade, você chama a gente aqui. A gente vai continuar com o nosso giro de repórteres. Agora a gente sai do SEBRAE e vai para o Palácio do Planalto porque o presidente Michel Temer vai se reunir com governadores hoje. A repórter Paula Diorti, que traz as informações para a gente ao vivo. Oi, Paula, bom dia. Oi, Leandro, bom dia para você, bom dia a todos. A partir das 4 horas da tarde, o presidente Michel Temer se reúne com os governadores de Acre, Amazonas, Rondônia, Roraima, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará e Tocantins. A ideia é discutir os acordos de cooperação para a implementação do Plano Nacional de Segurança. Inicialmente, essa reunião seria com todos os governadores de todos os estados do Brasil. Mas houve essa mudança na agenda para dar prioridade aos estados do norte e do centro-oeste onde aconteceram as principais rebeliões agora no início desse ano. Essa reunião então dá seguimento às reuniões que começaram ontem no Ministério da Justiça sobre segurança pública e o sistema penitenciário no Brasil. E foi publicada hoje no Diário Oficial da União a autorização para que as Forças Armadas atuem também na segurança dos presídios brasileiros. Esse anúncio foi feito ontem pelo presidente Michel Temer, depois de uma reunião com a sua equipe de segurança. Vamos ver na reportagem. A crise no sistema prisional já levou à morte de mais de 100 presos no começo deste ano em rebeliões nos estados do Amazonas, Roraima e Rio Grande do Norte. No Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer coordenou uma reunião sobre o assunto e determinou quatro iniciativas imediatas. Ações de inteligência integradas dentro do governo e com os estados nos moldes das Olimpíadas do ano passado. Criação de uma comissão para a reforma do sistema prisional com representantes do executivo, legislativo e judiciário, além da sociedade. Montagem de um comitê de cooperação com os Ministérios da Justiça, Defesa e Gabinete de Segurança Institucional. E a oferta das Forças Armadas para atuar em penitenciárias estaduais. Todos os presídios e penitenciárias que os governadores julgarem que são importantes e sensíveis e necessários, as Forças Armadas irão fazer periodicamente de surpresa, ou seja, de forma imprevista, elas vão fazer essas varreduras. Para construir novos presídios e equipar o sistema prisional, o governo destinou no fim do ano passado 1 bilhão e 200 milhões de reais para os estados. Para este ano, está previsto mais um repasse de 1 bilhão e 800 milhões de reais. Além desses recursos, o Plano Nacional de Segurança Pública prevê 200 milhões de reais em investimentos para a construção de cinco novas penitenciárias federais no país. A crise penitenciária também trouxe a Brasília secretários de segurança pública de todo o país. Eles se reuniram com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, para discutir ações de garantia a segurança nos presídios. Ficou decidido o repasse imediato de 295 milhões de reais aos estados para a compra de escâneres, tornozeleiras eletrônicas e bloqueadores de celulares para as penitenciárias. Foi uma reunião extremamente importante. A primeira de uma série de reuniões que pode haver enquanto há essa questão de crise em alguns locais. Nós solicitamos, e o ministro de pronto atendeu, de que cada estado haja um representante de inteligência da área prisional e da área da segurança pública, interligados com o Departamento Penitenciário Nacional. É hora de enfrentamento, hora do apoio, essa parceria da União, ela é fundamental com os estados. Eu acho que o presidente tem que estar no caminho certo, dar esse apoio aos estados, melhorar a questão prisional, aumentar o número de vagas e ter uma política pública internacional. Os secretários de segurança pública do país também destacaram a importância de reforçar as fronteiras. Nós temos que combater o tráfico de armas e drogas nas fronteiras. A atividade de inteligência, ela tem sim que ser integrada, nós temos que criar a rede de inteligência. Entendemos que há um sentimento unânime que o que alimenta o crime organizado é a entrada de armas e drogas, o tráfico de armas e drogas que entram quase que livremente pelas nossas fronteiras. Nós ficamos por aqui, voltamos às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais.